Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao canal, bom dia a todos, mais uma vez trazendo as últimas notícias do BBB23, mas antes pedimos para você que nos ajude a manter o canal, se inscreva, deixe seu like, também não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, se embora com as notícias galera, como todo mundo está vendo, a treta entre Larissa e Domitila parece que ainda vai durar, tudo isso porque a Cister retornou à casa mais vigiada do Brasil e resolveu colocar suas mágoas para fora todos os dias, Larissa tem chamado bastante atenção de Domitila da casa do Brasil, trazendo aquelas informações que ela ouviu quando estava lá fora, de tudo que falaram dela dentro da casa, ela declarou guerra a Domitila, está decidida a destruir, a terminar com Domitila, a eliminar a Domitila do game, ela chegou até a conversar, se perdoando, Domitila, né? Perdoando, mas Larissa perdoou, mas meio que não perdoou, porque a treta continua, Larissa quer ver ela fora, ontem a Larissa chorou bastante na madrugada, relembrando como que a imagem dela está aqui fora, devido a tudo que disseram dela, que ela era cachorra, que ela era piriguete, que ela estava com o homem por interesse, que ela era tiquetó, que apenas isso, e que foi essa turma que botou ela para dentro da casa, e ela está nessa vibe de vítima, e ela decidiu entrar nessa guerra mesmo contra a Domitila, né? E Domitila, em contrapartida, ontem se desabou em choro para Fred e Cassio, ela dizendo para ele que ela vai mudar, porque ela acha que Larissa está certa, que ela está errada, que ela tem que rever os conceitos dela, que está difícil, depois que a Larissa voltou, ela caiu a ficha de muitas coisas, e o Fred disse para ela que não, nada disso, estava errado, você tem que ser, você tem que continuar sendo quem você sempre foi, você chegou até aqui, você passou de sete paredões, não foi à toa, o Brasil te quer aqui, então nada de mudar, seja quem você é de verdade, não vai mudar por ninguém, seja você, lute até o final, o Fred deu essas palavras, né? Para levantar ela, mas o fato é que a treta está rolando, não tem paz entre as duas, Larissa está com esse rancor, e ela tem ranço da Domitila, ela está habitolada nesse assunto, nessa perseguição, e o pior galera, é que a Amanda e a Lini estão indo na onda da Larissa, né? Tem para destruir mesmo a Domitila dentro do game, eliminar, né? Ontem ela até falou em expulsão contra a Domitila, né? Devido às palavras, mas a gente sabe que de expulsão é uma coisa já bem mais complicada, né? Elas estão, eu acho que a Larissa voltou e de repente ela, com esse monstro, ela ficou muito sensível, ela está muito sensível, muito chorona, e as mágoas estão, né? As raivas estão aflorando muito mais fáceis, mas o fato é que ela quer eliminar Domitila, a paz não existe, está tendo as aliadas ali, Amanda e a Lini, né? E vamos ver aí essa treta, aonde é que ela vai parar, né? Sair da tela um monstro, mexeu muito com ela. E aí galera, o que vocês... O Galo cantando aqui, gente, onde eu moro tem muitos... O Galo cantando até tarde, desculpem qualquer ruído, tá? Mas deixa o comentário de vocês, galera, o que vocês acham aí nessa situação? Ah galera, e uma informação de última para vocês, muito importante. Começaram a sair aí os rankings, né? dos que estão aí para ganhar, né? Um BBB. Em primeiro lugar está a Amanda, segundo lugar está o Alface e a Larissa está em terceiro, ela está crescendo bastante, né? Não sei qual é a visão de jogo da galera aí aqui fora, mas ela está crescendo. A Domitila está em quarto lugar, ou seja, né? Tem muita gente curtindo aí o game da Larissa. E você, curte? Deixa a sua opinião aí. A sua opinião é muito importante para a gente, tá bom? Tenham todos ótimos dias, fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.